Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. Essa semana é a semana de bloquinho. Eu adoro ensinar um bloquinho novo. Esse bloquinho, eu tentei, inclusive, descobrir o nome dele. Então, eu chamei ele de Encontro de Tulipas, porque ele tem quatro tulipinhas. Isso a gente podia fazer também com a técnica do foundation, mas aí resolvi fazer dessa forma pra que a gente aprenda a como fazer um bloco que a gente viu, um desenho que a gente viu. Então, ele é assim. Peguei a foto e desenhei num papel quadriculado. Aí, eu descobri que todas as partes são feitas de quadrados e retângulos. Então, eu fui colocando, assim como eu vi lá, e fui desenhando, pintando as partes. Fiz ele aqui, pra que ele fique pra mim com 30 centímetros. Então, a cada, no caso aqui do meu quadriculado, a cada 3 centímetros eu defini que tem 5. Então, esse meu bloco, ele tá dividido em uma, duas, três, quatro, cinco, seis fileiras. A gente tem que encontrar as linhas. Então, aqui a gente tem seis linhas e mais seis linhas. Como eu quero que ele fique com 30, então, eu defini que essas seis partes, cada uma tem 5 centímetros. Pra que eu multiplique, 6 vezes 5, 30. Dele, pronto. Agora, eu tenho que descobrir cada parte dele e colocar as margens de costura. Então, eu tô vendo aqui que eu encontrei quatro quadradinhos. Quando eu tenho quadradinho, eu só preciso colocar 75 milímetros pra cada lado, um centímetro e meio. Então, esse quadradinho aqui, do claro, são quatro quadrados de seis e meio. Cinco pronto, mais um e meio, seis e meio. Então, eu cortei quatro quadrados clarinhos de seis e meio. Agora, eu vou olhar aonde mais eu tenho quadrados. Eu tenho, do escuro, eu tenho um quadrado aqui e um quadrado aqui. Então, dois quadrados também de seis e meio. Do claro, eu também tenho dois quadrados aqui. Pra que forme esse desenho, eu encontrei dois quadrados do rosa médio, na verdade, né? Que o clarinho é o fundo. Cada, a gente pode chamar de quadrante. Cada quadrante desse bloco, ele se repete. São todos eles iguais. Então, aqui agora, eu tenho essa parte maior, que ocupa todo ele. Então, eu tenho cinco, dez, quinze centímetros, mais um e meio. Eu vou considerar que ele seja inteiro. Não vou considerar essa parte da costura na diagonal. Então, aqui eu tenho dezesseis e meio por cinco e meio. Cada partezinha dessa aqui tem cinco centímetros. Então, seis e meio, por dezesseis e meio, são as partes maiores. Aqui eu tenho uma, duas da clara e uma, duas da escura. Então, eu cortei aqui dezesseis e meio por seis e meio. E essa outra partezinha aqui, que ela não vem até o final, ela é o encaixe. Eu tenho da mesma forma duas claras e duas escuras. Então, eu vou considerar duas faixas, cinco, dez, mais um e meio. Então, aqui é onze e meio cada pedaço desse aqui. Dois rosas, claro, e dois rosas escuras. A gente vai anotando o que a gente já cortou. Ainda tenho aqui uma parte maiorzinha, que também mede dez e meio por seis e meio. Então, mais duas partes de dez e meio por seis e meio. E agora, essas pontinhas, pra formar a estrela. Eu vou pegar, vou fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui, por exemplo, essa parte. Eu cortei mais um quadradinho de seis e meio. Vou encaixar ele na margem do outro e vou costurar na diagonal. Costurando na diagonal, eu vou dobrar, passar, e posso cortar a parte de baixo, ou posso deixar. Ele vai se transformar no biquinho da estrela. Então, muito simples, não preciso fazer nenhum cálculo, porque todas as peças são retângulos com quadrado. Então, eu vou começar aqui a montagem. É só a gente seguindo o esquema. Essa parte mais comprida. Agora, a gente só vai fazendo o nosso quebra-cabeça. Essa parte menor. Primeiras partes grandes, que aí eu sei já aonde delimitar o meu trabalho. Agora, eu tenho os miolinhos da Tulipa. É muito legal quando a gente consegue ir enxergando, descobrindo um bloco, como ele é feito. Aí, a gente consegue fazer ele sozinho. Aqui é invertido o acabamento. Se eu comecei a flor clara, a parte de fora é escura. Se eu comecei ela escura, a parte de fora é clara. E aí, depois que eu encontrei todas as minhas pecinhas, é só eu costurar. Esses quadrados que sobraram são os que vão fazer os biquinhos da minha Tulipa. Então, agora eu vou costurar todos os biquinhos. Eu já fiz um risco no meio. Então, eu vou passar a costura. Pouquinha coisa pra fora, porque o risco é onde tem que dobrar, e não a costura. Tenho aqui, viro, tombo e já tá pronto esse bico. Aí, eu vou fazer com todos eles, pra depois emendar os quadrados. Então, agora, costurei todos os biquinhos. É só eu ir formando os quatro quadrantes pra formar o meu bloco. Então, vou separar. São todos iguais. E eu vou começar a unir os dois menores, pra poder encaixar esse que vai ficar do mesmo tamanho. Depois, encaixar o outro médio e o grande no final. Então, aqui a gente tem a primeira Tulipa. E assim, a gente vai montar todas elas iguais, pra depois montar esse bloquinho. Então, agora, eu já montei as quatro Tulipinhas. Agora, é só juntar. Vou juntar dois, mais dois, e depois o final. O cuidado que a gente tem que ter aqui é esse encontro, pra que ele fique bem perfeitinho. E de preferência, não refilar. Porque se a gente cortou certinho, costurou um pé de máquina certinho, todos têm que encaixar. Porque, como a gente já fez uma medida exata, não devemos refilar. Então, vou costurar os dois primeiros bloquinhos e depois finalizar. Agora, o último, encontrar os dois biquinhos e o centro. Assim, fica o nosso bloquinho que eu chamei de Encontro de Tulipas. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Curtam as nossas redes sociais. Conheçam o Encontro Pet com Patrícia Miller. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá!